Estamos aqui mais uma vez, vamos fazer mais uma música. Josimar Neguim, Bruninho e Silvio, meu parceiro de composição aqui, violista também. Só tá saindo mó derramada das cacholas, não sei o que tá acontecendo, né Bruninho? Tá que negócio. Derramo! Chorar é por telefone. Vai lá. 3, 2, 1... Te vejo orar por telefone, embora pra me ver voltar. A gente quando está longe, pede que o relógio, pras horas voar. Sua voz pedindo em mim, me troca um vento no meu amigo. E eu aqui desesperado, lá do telefone, vou te encontrar e te amar. Por uma maneira inteira, de segunda-feira, compensa o tempo que passou. E a gente não se amou, aqui é o meu lugar. E te amar por uma maneira inteira, de segunda-feira, demorou. Mas hoje estou aqui pra gente ser feliz. Te vejo orar por telefone, embora pra me ver voltar. E a gente quando está longe, pede que o relógio, pras horas voar. Sua voz pedindo em mim, me troca um vento no meu amigo. E eu aqui desesperado, lá do telefone, vou te encontrar. E te amar por uma maneira inteira, de segunda-feira, compensa o tempo que passou. E a gente não se amou, aqui é o meu lugar. E te amar por uma maneira inteira, de segunda-feira, demorou. Mas hoje estou aqui pra gente ser feliz. E te amar por uma maneira inteira, de segunda-feira, compensa o tempo que passou. E a gente não se amou, aqui é o meu lugar. E te amar por uma maneira inteira, de segunda-feira, demorou. Mas hoje estou aqui pra gente ser feliz. E te amar por uma maneira inteira, de segunda-feira, demorou. E te amar por uma maneira inteira, demorou. E te amar por uma maneira inteira, demorou.